E aí amigos, eu sou o Batalho, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Avaquilife nada engraçado Hoje vocês não vão dar risada nesse vídeo porque eu pedi para vocês me mandarem o código de amizade de vocês Para eu estar não só adicionando vocês, mas também como fazer no vídeo julgando o perfil de vocês Só que eu tenho algumas pessoas que me ajudam a fazer, pegar esses perfis E eles começaram a comentar que tinha algumas pessoas com a descrição lá no Avaquim da pessoa Modelo das Furiosas, sendo que assim eu, Lala Furiosa, não contratei ninguém Então tem algumas pessoas usando o nome da agência de modelo das Furiosas para colocar no perfil E fingindo que é modelo, pois hoje eu vou julgar com toda a minha sinceridade Vou falar mal, quem for para contratar eu contrato mesmo e pode colocar na descrição E com certeza Lala Furiosa é a modelo mais bonita do Avaquilife Eu estou aqui no meu conceito Ice Cream do Blackpink E eu estou bem fofia, né, ultimamente, assim, tem uma coisa bem, não é nem mais piranha não É bem fofa mesmo, só fofa Saudades do que? Da minha era piranha Então deixa você embaixo se você curte esses vídeos julgando o perfil de vocês Não se esqueça, me siga em todas as minhas redes sociais para vocês estarem sabendo quando enviar o código de amizade Por exemplo, lá no meu Instagram, se você na minha última postagem colocar seu código de amizade Eu estou adicionando muitas pessoas, então deixa lá E não esqueça de curtir as coisas do Instagram para engajar E se inscreva no meu canal para estar recebendo mais um Avaquilife que eu estou preparando uma semana Avaquilife para vocês, então bora bater 10 mil likes Ok, então vamos começar a analisar o perfil dessas pessoas Começando com Giovanna Olha o perfil da... Ah, ela já está namorando, eu já estou com inveja, já não gostei muito dela não RQUS My Love, o que é isso? Mas olha, cara, eu achei o rostinho da Giovanna bem bonequinha, está bem bonito o rosto dela A roupa, não vou mentir que está uma roupa assim simples, mas também não está feia Ai, a moda dela é o que? Uma coisa glamour Ai, não vou mentir, se ela me aparecer e ser sim lá para conseguir um emprego na agência de modelo das Furiosas Com certeza eu contrataria ela Até as tatuagens dela estão bonitas Combinou essa tatuagem que dá barriga, o do braço também está bem melhor, por exemplo, que das Lala Furiosa Que depois que Dona Jess falou mal das minhas tatuagens, está todo mundo falando que minhas tatuagens é de presidiária Que eu tenho que mudar minhas tatuagens Então acho que eu vou pedir uma dica para a Giovanna que ela está maravilhosa Eu amei ela, eu daria uma nota assim de 0 a 10 Só não combinou muito esses corações com coisas de agir, ficou meio bagunçado Mas eu acho que uma nota... Nossa, 8 eu acho que está bom porque o rosto dela está muito bonitinho E é difícil fazer um rosto bonito Então 8 está bom para ela, cara, e ela é nível 25, que inveja, gente, eu tenho muita inveja Como esse povo consegue ser tão famosinho assim? Eu jogo, jogava aqui no saio do meu nível 10 A próxima é a Luri Cortez Nossa, ela é bem famosinha, tem 1500 likes E olha o perfil dela Nossa, são essas pessoas que querem ser contratadas para agir de modelo das Furiosas Porque olha... Que rosto... Gente, parece que ela fez harmonização facial Sabe aquelas harmonização facial que deu tudo errado e aí a pessoa fica desse jeito? O queixo todo... Ah não, gente, ah não, está muito feio, gente Até a roupa dela está toda... Não, gente, nem a roupa eu gostei não A única coisa que eu gostei aqui do perfil dela foi o pet, que está bem bonitinho Até o pet está meio esquisito, que parece que está corcundo Não, Luri do céu, que perfil é esse? Bora mudar tudo aqui, menina Aí, tinha que ser famosinho, famosinho tem esses gostos meio esquisitos Para mim, o dó é que é zero para a Luri Odiei E eu falo mal é para ajudar a Luri Ô Luri, muda as coisas aí, porque está meio esquisito Eu pelo menos achei esquisito Vocês podiam ir comentando junto comigo E anota que vocês vão dando para cada pessoa E depois deixando nos comentários assim Ah, primeira pessoa do tal, segunda tal Só para eu ter uma noção, assim, se eu estou com o meu gosto meio duvidoso Ou vocês concordam que as pessoas estão feias, bonitas A próxima é a Bárbara Ah, a Bárbara Ela é aquela famosa padrãozinha O que seria uma padrãozinha? É só olhar para o rosto dela, gente Ela tem um rosto padrãozinha Eu acho que até, se não me engano Eu já devo ter usado um rosto parecido com esse Que é um rosto muito padrãozinha Que toda menina usa, basicamente Mas assim, o look dela está legal Está num temático, assim, perigótico Ela colocou Somos 669 De curioso, não entendi isso Ah, eu acho que é por causa dos likes dela Mas ela já está chegando aos 700 Ah, ela já gosta mais de uma música Eu quero uma música mais hip hop Bárbara é minha parceira Vou mandar rap para tu Seu rosto está bonito E eu estou com inveja de tu Vou copiar Me manda as configurações No meu privado Que eu vou fazer contratações É, olha a bárbara Eu colocaria Mas a gente mudou Eu não estou furiosa Porque ela, tipo assim Ela está padrãozinha Ela não está nada especial Tipo assim, nossa É o perfil mais lindo do Avakin Life Porém, ela não está feia também Então temos que levar em consideração Isso que ela está entregando O que tem para entregar Tipo, você está perfeitinha E todo mundo quer eu elogiar Depois vocês têm que ter a obrigação De me ver as configurações O rosto no meu privado Para depois eu copiar Não, que eu gosto de copiar vocês Longe de mim Mas sempre botei Configuração de rosto assim Salva Caso der alguma coisa errada Na Lala Furiosa Então a Bárbara está contrateada A próxima é a Sassori Sassori O que é isso? Que é ela que tem no nome Modelo das Furiosas Vamos ver se ela merece ou não Entrando na agência de Modelo das Furiosas Porque ela já está usando o nome da agência Se estiver feia, eu vou de processo Só a hashtag dela Seu pesadelo Já gostei que é um pouco mais abusada Ah, que rosto é esse Sassori Não, gente Eu nunca que eu conto Não, nem eu sou o rosto que está feio não Olha essa roupa toda Uma calça feia Uma blusa também Toda horrível Esse rosto dela que está muito esquisito Não, gente Não é possível que a Sassori Ache que realmente ela pode ser Uma modelo das Furiosas Que isso? Gente, está muito esquisito Porque, sei lá A sobrancelha está muito pequenininha Esse delineado está todo esquisito Nossa, está muito estranho esse rosto, gente Ela está com uma cara meio de psicopata Assim que vai te perseguir Vai te stalkear E vai querer te matar Agora eu estou até com medo Eu nem sei se eu estou com muita vontade De falar mal da Sassori Porque ela está com uma cara assim Meio de psicopata Daquelas mulheres assim De filme de terror Nossa, está linda Viu, Sassorix Nossa, está linda Viu, amiga? Pode colocar a modelo das Furiosas Mas você está contratada, meu amor Nossa, está linda demais Viu? Um beijo Obrigado por ser a modelo das Furiosas Viu? Te amo A próxima é a Cacau Sof Vamos analisar o perfil dela Ai, a Cacau é muito fofinha Ai, te valia Ai, eu não consigo nem falar mal da Sophie Porque ela está com esse cabelo Que é o cabelo fofinho É o cabelo do momento Para quem quer ser fofinho Usa esse cabelo e pronto Mas assim, não vou negar Aqui o look Está meio do isquidão Não tem nada combinando, na verdade Ela é fofinha Ela está fofinha Ela tem que ter maquiagem de barboletinha Mas também assim Não está dos melhores Se fosse de dar de um 0 a 10 Eu acho que eu daria, sei lá Uns 4 Ah, será que ela é cantora? Porque o passatempo dela é cantar Mas não sei se contrataria Para a agência de modelo das Furiosas, não A próxima é a Carolzinha Ai, ela veio diretamente da Coreia do Sul Que que é isso, gente? De novo, outra pessoa fofinha Ué, que não estou entendendo O conceito dela era para ser um coelho E ela é sapatênis Olá, Sofia Coração É assim, vamos admitir que Se o conceito dela for para ser parecendo uma coelha Ela está bem no conceito mesmo Só que eu não entendi Porque tem uma tiara de diabete E tem que ser uma coisa de coelhinha Mas eu gostei Porque ela foi o que? Ela foi ousada Ela não foi padrãozinha Igual qualquer padrãozinha, sabe? Ela quis ousar Ela quis ser uma coelhinha Então eu vou dar 10 para ela Gostei Só a pessoa mais aleatória, né? Para as padrãozinhas Eu dou tipo assim 6 Para uma pessoa aleatória Toda fé eu dou 10 A próxima é a Elisa Almeida Que é gótica Olha o perfil da Elisa Cara, que medo, gente Ah, ela colocou assim Lala Suprema Ah, já gostei que ela puxou um saco Então eu já quero contratar ela Mas assim Eu nem sei se eu vou falar mal Porque olha o olho dela, gente Olho de gente possuída Primeiro é aquela menina lá Que parecia uma stalker psicopata Agora outra que está possuída O que está acontecendo no vídeo? Eu já achei que eu ia vir aqui ver Modelo das Furiosas Estou vendo É coisa de filme de terror Então assim Nossa, eu nem vou falar mal Nossa, está linda Viu, Elisa? Nossa, amiga Arrasou Mas eu vou criticar uma coisa Essas tatuagens Estão muito bagunçadas Achei que tem muita tatuagem A próxima é Angel Lindinha E ela colocou Modelo das Furiosas E olha Não é que ela é bonitinha, Angel Ela não está padrãozinha Apesar que ela está com o mesmo cabelo Que eu, que é esse cabelo fofinho Ela fez um olho E uma maquiagem um pouco diferente Assim Eu gosto de gente assim Que não é padrãozinha Que tenta fazer algo diferente Então pra mim é 10 Da Angel também Pode ser contratada Angel, depois você vai me dar Uma dica, amiga De como fazer essa tatuagem bonita Por último e não menos importante Essa pessoa sem nome Aí só falta ser outra stalk Gente, eu estou com medo Nossa, que bonitinha Mas eu não sei nem como Falar o nome dela Porque não tem nome Mas ela é de uma família Bianca Nossa E ela está entregando Conceito Ela está entregando Aclamação Cara, o rosto dela Está muito bonitinho Apesar dela ser lourinha E vocês sabem que eu odeio lourinhas Aí você pergunta Batata, por quê? Porque eu odeio lourinhas Depois que a Olivia Rodrigo Fez aquela música Falando da lourinha Eu tenho um ódio de lourinha E pronto Ela é lourinha Olho azul Só que pelo menos Ela ainda tentou fazer algo diferente Uma coisa igual Brabuleta na cara E eu achei muito bonitinha O look dela também Está super simples Mas está bonito Não, gente Eu vou comprar Essas tatuagens aqui Da perna É agora Que eu vou colocar Na Lala Furiosa Nossa, é R$400 Essas tatuagens Mas eu vou comprar Vou gastar então Mais R$400 Então da do outro lado Gente, eu vou copiar Todas as tatuagens dela Que eu quero ser padrãozinha também Mas pera Ela usa uma tatuagem Que liga na outra Ah Olha, uma tatuagem Que vai ligando na outra Então eu vou gastar Mais R$400 Nossa, eu gastei todo meu dinheiro Só com tatuagem É enfiar a Bia Que está contratada Que ela está maravilhosa Mas agora Eu quero colocar As tatuagens na Lala Furiosa Se bem que eu até já Coloquei Como assim? Será que assim? Tá bom E agora eu vou colocar A meia calça Porque é esse o conceito É muita tatuagem na perna E a meia calça sim Mas qual meia calça Será que eu uso? Essa aqui? É, a meia calça É, não sei se eu gostei muito não Gente Acabei de gastar Dois milha vacui Em tatuagem Não sei se eu gostei Nossa, gente Eu estou me sentindo horrível Essas tatuagens Deixa assim mesmo Então eu quero vocês Julgando a Lala Furiosa Porque eu sempre fico julgando vocês Então falem a verdade Se vocês estão gostando Da roupa, das tatuagens Pode falar tudo E eu vou terminando o vídeo por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Deixem muitos gosteis No vídeo Bora bater 10 mil likes Não esqueçam de ir nas minhas redes sociais Para eu estar brincando E pegando o código de amizade de vocês Para estar julgando Fazendo esse tipo de vídeo Se inscrevam no meu canal Para estar recebendo mais vídeos E eu espero vocês No próximo vídeo do canal Tchau Deixa seu like Kikikiki Compartilhe, li, 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 li Pra ajudar o Batata Ficar famosinho